O Congresso Nacional aprovou na noite de ontem o orçamento de 2021 e entre os cortes feitos pelos parlamentares estão 1 bilhão e 300 milhões de reais destinados aos subsídios do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Sobre esse assunto, quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Paola Cuenca, que se debruçou sobre esse orçamento lá em Brasília. Paola, traga informações quentes em relação ao impacto desse novo orçamento no setor do agro. Boa noite, Paola. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Olha, Petrin, esse corte de 1 bilhão e 300 milhões de reais nos subsídios que são destinados ao PRONAF é um corte muito substancial. A gente precisa entender que o orçamento que foi mandado pelo Poder Executivo para análise do Congresso previa um montante de subsídios para o PRONAF de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Então, esse corte de 1,3 bi, ele significa quase 40% do que o Poder Executivo já estava prevendo. É um corte bem grande a respeito deste recurso. Até mais importante, quando a gente olha para esse 1,3 bi e pensa que boa parte dele tem despesas obrigatórias. Isso significa despesas que o governo não pode contingenciar, ele não pode fazer uma economia e decidir tentar cortar esse gasto. Porque dentro dos planos safras existem as linhas de investimento também do PRONAF. Ou seja, nesse recurso de despesas obrigatórias do subsídio, existem contas que já podem ter sido feitas ainda há 5, 8 anos atrás nessas linhas de investimento que o governo precisa pagar essa despesa obrigatória. Porque senão são os bancos que fizeram essa intermediação dos recursos que acabam tendo que pagar essa dívida da União, o que classificaria uma pedalada fiscal. Então, é algo muito grave. Tanto é que o líder do governo, o senador Eduardo Gomes, falou em plenário ontem, enquanto o orçamento era debatido, que na semana depois da Semana Santa, os parlamentares vão se debruçar para discutir novos projetos de lei do Congresso Nacional para rever esses cortes que foram feitos que envolvem despesas obrigatórias ou que foram cortes que prejudicam setores como o censo, educação e ali também está enquadrada a agricultura familiar nesse âmbito do PRONAF. Ou seja, o orçamento já foi aprovado, ele foi enviado para a sanção presidencial, mas o debate ainda não acabou dentro do Congresso Nacional. É preciso ver como solucionar esses cortes que foram feitos em despesas obrigatórias que precisam ser pagas e como realocar então esses recursos, já que o orçamento já foi definido, fazendo esses cortes que, na verdade, não poderiam ter acontecido, porque devem prejudicar as contas do governo. Até se a gente pensar nesse corte feito dos subsídios do PRONAF para o próximo plano safra, a gente está colocando aí em jogo os recursos equalizados do próximo plano safra. Se não houver essa realocação de recursos, até porque também houve cortes em custeio agropecuário e investimento, a gente pode ter um plano safra muito reduzido em montante e também muito reduzido em recursos equalizados, que são super importantes para pequenos e médios produtores rurais, não é novidade para a nossa audiência. Bom, esse assunto continua em análise, até porque nós entramos em contato com o Ministério da Agricultura para saber a avaliação do Ministério a respeito de como o orçamento foi fechado pelos parlamentares e nós recebemos uma nota dizendo que o Ministério ainda não deve se pronunciar porque está ainda analisando em detalhes quais foram as alterações fechadas dentro do Congresso Nacional. É uma análise que todos os setores do governo estão fazendo, hoje devem continuar nos próximos dias porque essa conversa, ela deve seguir, ela deve voltar a acontecer tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, Petrin. E com certeza você vai continuar acompanhando esses desdobramentos aí do orçamento aprovado. Obrigado, Paola, pelas suas informações, um ótimo final de semana, tchau, valeu. Pois é, vamos analisar então esses impactos com o nosso Miguel Daúde, que está aqui com a gente já no telão também, nosso telão. Daúde, pelo que eu entendi da Paola, o valor que seria de R$ 3,3 bilhões, vai ter um corte de R$ 1,3 bilhões, sendo que em algumas despesas obrigatórias e se o governo não pagar pode configurar uma pedalada fiscal. O que você pode resumir em relação às informações trazidas pela Paola, especialmente o impacto sobre o Pronaf, que envolve milhões de pequenos agricultores no nosso país. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos. Pois é, a Paola fez uma brilhante análise do impacto desse orçamento no Plano Safra, mas, meu amigo Antônio Petrin, não é só o Plano Safra que vai sofrer. Tudo, Petrin, tudo. Você já viu falar em ilusionismo, em que você coloca uma coisa e, na realidade, você só vê, mas o que está por trás não aparece? É esse o orçamento. Eu disse hoje, no Mercado e Companhia, o seguinte. Você teve um orçamento que foi feito em agosto de 2020 com indicadores previstos para 2021. Você tinha uma previsão. O orçamento tem essa indexação. Aí, de repente, você aprova o orçamento com um indicador que não corresponde à realidade. Meu amigo Petrin, é evidente. O governo fez isso porque, senão, ele teria que romper o teto de gasto. Então, precisa acabar com essa ideia de que o teto de gasto, o teto de gasto, se nós não mexermos nele, ele vai acabar com a gente antes da hora. E você vê, está penalizando o Pronaf, que é financiamento para pequenos produtores que estão sendo impactados, Petr, pelo custo, essa alta do dólar hoje. O que significa isso? Significa que aqueles recursos que estão aqui durante muitos anos, que foram trazidos, estão indo embora. Olha, o Banco Central vendeu dólar, já vem vendendo quase 20 bilhões de dólar, Petr. Vamos pôr o pé no chão. O orçamento, ele corrobora essa situação. Então, Petr, é uma situação muito delicada. E o que é mais delicado pode ser o número de mortes hoje que vai ser anunciado. Petr, nós precisamos ter a coerência. Não de ficar ouvindo as pessoas dizer, ah, mas você é pessimista, ah, mas você é esquerdista. Não. Nós temos que falar a realidade. Porque o nosso país está em risco. Não é outra coisa, é o nosso país. As pessoas estão morrendo, a economia está definhando e nós continuamos fazendo ilusionismo. Não dá. Isso aí, Petr. Bom fim de semana para você. Para você também, Daúde. Obrigado pela sua explanação, pelo seu comentário. Um ótimo final de semana para você também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho